Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal da Terra da Vida, sou o Kai. O vídeo agora é AF, um AF de uma forma filosófica de anime. O anime da vez retoma agora Danmachi, eu fiz um AF há algumas, uma semana, duas semanas atrás de Danmachi. E aí tem o par desse AF que é da Lizzie, né? A Lizzie, ela faz um par com a Kaguya e lança uma frase interessante sobre o mesmo tema e o tema central é justiça, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês a Lizzie na imagem dela, né? Quando ela fala isso, esse momento onde ela põe o dedo assim na... É um dos contextos, né? Contexto do episódio 5, né? Como vocês podem ver ali em cima, episódio 5 de Danmachi. Quarta temporada, Hakusai-ren, né? E a Lizzie, nesse momento, ela expõe o seu ponto de vista sobre a justiça. Eu dei uma lida agora, eu não consegui não ler de novo, e acabei vendo que há um ponto de vista que não é tão contrastante no sentido de se opor ao ponto de vista da Kaguya. Kaguya, acho que é Kaguya. Com certeza que é Kaguya. Alguma coisa do gênero. Acho que é Kaguya. Mas a Lizzie, ela não é necessariamente oposta. Ela não tá numa espécie de conflito de positivo ou negativo, ou algo do gênero, com a Kaguya. Kaguya, acho que é Kaguya. Vou pegar aqui, peraí. Eu tenho certeza, vou ver no Google mesmo. Eu esqueço o nome de personagem, pessoas. Eu sou péssimo pra nomes. É muito mal. Eu sou muito ruim pra várias coisas, mas nomes, às vezes, me pega de um jeito, assim, revoltante. É Kaguya mesmo. Então, voltando aqui. Aí, a Lizzie fala o seguinte, tá? Eu vou ler a frase inteira dela, e daí eu vou debater. O ideal era também pegar um pouco. Vou pegar de breve aqui, vai. Por descargo de consciência. O da Lizzie, não. O da Kaguya também, a frase. E eu leio também, a gente vê mais ou menos com a lógica das duas, tá? Por que que vai ler a outra também? Porque dessa vez, é a primeira vez que eu leio um alforismo filosófico em conexão com o outro, na verdade. Porque eles são meio pares mesmo, sabe? Então, acho que faz sentido eu ler também o da Kaguya junto com o da Lizzie. Mas eu vou comentar só o da Lizzie. O da Kaguya eu já comentei no outro vídeo. Não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim. Eu tentei, me esforcei, mas faz parte. Mas o da Lizzie é o seguinte, ó. E aí também tá na descrição do vídeo, né? No local adequado ali. Ela fala assim. Justiça não é algo que se deve carregar. Porque um dia seu peso a esmagará. E certamente não é algo para ser usado como arma. Isso não seria diferente de forçar o mal nos outros. Então, usar como arma não seria diferente de forçar... Forçar... Sotaque maldito. Forçar o mal nos outros. Justiça é algo que você mantém para si. Essa é a frase dela. Antes de comentar a frase dela, eu vou ler a frase da Kaguya pra ver o contraste, né? Kaguya falou o seguinte, ó. No fim, justiça não é nada mais do que uma ferramenta. Uma arma que serve como justificativa. Uma bandeira sem cor que legitima a violência. Então a Lizzie, ela fala que não é uma arma. Não é algo para ser usado como arma. Já a Kaguya fala que é uma arma para ser usada. Serve como justificativa. Já a Lizzie não usa esse mesmo ângulo. Ela usa um ângulo diferente. Como são frases gêmeas, é muito complicado separar uma da outra. Porque elas debatem uma com a outra, porque as duas estão debatendo dentro da novel e dentro do anime, né? Mas vou ficar só na frase da Lizzie. Se vocês quiserem ver a minha leitura da Kaguya, tá ali no canal. É Kaguya, Danmachi 4, Hakusai Ren. E o título tá como A vontade é o poder que justifica o ideal da realidade. O ideal de realidade. A vontade é o poder que justifica o ideal de realidade. É o título do vídeo, né? Mas tá ali no canal, caso você tenha curiosidade. Talvez eu coloque também aqui embaixo no chart. Eu não sei se vocês lembram, eu coloco. No chart é naqueles esquemas lá que ficam no alto do vídeo ou no fim do vídeo, né? Que mostra sugestões dos próximos vídeos. Então eu posso colocar nos dois. Algo assim, né? Pra sinalizar o vídeo da Kaguya. Mas focando apenas nessa frase da Lizzie. Justiça não é algo que se deve carregar. Justiça é uma coisa que você exerce, você efetiva, você... Você materializa. Mas é interessante pensar nessa frase exatamente por isso. Como é que você faz a justiça se tornar real? Ao mesmo tempo que você faz a justiça se tornar real, você não pode carregar a justiça. Então quer dizer que você não pode ter posse da justiça. Você não pode usar ela como se fosse algo seu. Você não pode estar vinculado à justiça. Pra exercer a justiça, você não tá vinculado a ela. Porque se você tá em posse, se ela se torna uma extensão do seu corpo, uma extensão da sua identidade, ela perde a sua pureza. Ela perde a sua capacidade de ser justa. Então, nesse sentido, carregar a justiça, ser parte de você como um membro, um braço, uma extensão do corpo, mesmo que seja uma ferramenta, uma extensão da vontade, no caso, né? De você usar a justiça como ferramenta. Ela diz que não é algo que deve se carregar. Que se deve carregar. Então você não pode carregar a justiça. Mas é estranho, porque como é que você faz a justiça sem poder estar ao lado ou controlá-la? Como é que você consegue guiar a justiça sem poder tocá-la? Sem poder interagir com ela? É um tanto paranoico. Paranoico, sei lá, doentio. Não é paradoxal. É contraditório. Não sei se é contraditório, mas... É estranho. É esquizofrênico. Eu queria falar, embora a doença seja uma doença ruim de usar as palavras, mas... É um pouco esquizofrênico, ó. Eu sou o cara que exerce a justiça, mas a justiça não é minha. Eu sou o cara que exerce a justiça, mas a justiça não tem a ver comigo. Eu sou o cara que exerce a justiça, mas eu não quero a justiça. Porque eu não tenho interesse no caso. Você percebe que não ter interesse na justiça é estranho? É não ter parte na ação de efetivar o ato de redenção? Aí você pensa na justiça como a gente trabalha no dia a dia mesmo, no judiciário da vida, né? No setor dos advogados e tal, juízes. E essa frase combina um pouco, porque o ideal de justiça é algo que você está afastado. Um juiz, ele é sempre imparcial. Se você é imparcial, você não pode carregar a justiça. Se você é imparcial, você não pode efetivar a justiça. Então, como é que você guia uma coisa que você não pode interagir e tocar? Você tem que estar distante. Distante mesmo, assim, é... Sem parte interessada. Sem interesse nenhum. É zero interesse. Só que zero interesse é... Digamos que você é um juiz. Você é o cara que direciona como se fosse um rio ou algo do gênero, né? Ou um córrego, um canal. A justiça que passa por você. Mas você não pode tocar nela. Porque você não pode direcionar ela. Então, por isso que eu falei que é esquizofrênico. Então, é interessante você ver você como canal. Mas um canal que jamais pode ser um canal de transcorrer da justiça. E você está ali como mediador, mas ao mesmo tempo não pode tocá-la. E ela se manifesta espontaneamente como algo mágico. Tipo assim, puff, a justiça aconteceu. E você é o juiz. E o juiz é o que dá a sentença. E puff, a justiça manifestou. Do nada. Do nada, assim. É como se ela fosse espontânea. É um pouco estranho. Bastante estranho, talvez. O juiz, ele tem que ser imparcial. E para ser imparcial, ele não pode exercer a vontade de efetivar a justiça através de si. Como se ele fosse um catalisador. Um mago, né? Cataliza a magia e tal. E lança a magia. Não pode. Então, não é algo que se deve carregar. Então, o juiz não é um justiceiro. O juiz não tem a justiça. O juiz, ele não é o mediador para efetivar um caso de, digamos, sanar um problema. Lembrando que no vídeo anterior eu já falei que justiça é sempre um evento a posteriori. E ela só pode ser justiça caso ela esteja corrigindo um erro que já se efetivou. Uma violência que já nasceu. Ela não pode ser justiça preventiva. Que nem tem a guerra de ataque preventivo dos Estados Unidos contra o Iraque. Não tem como você ter uma justiça preventiva. Você não pode julgar um crime que não aconteceu. Então, você tem que julgar um crime que já se tornou uma consequência. De acordo com a minha leitura da outra frase. E aqui, você vai julgar um crime que já se efetivou como uma consequência sem relar no processo. Sem direcionar a finalidade, o resultado. É surreal. Mas, ao mesmo tempo, é interessante. Deixei aberta essa frase da Alice e vamos ver a próxima. Porque um dia seu peso a esmagará. Se você carregar a justiça. Se você estiver exercendo e efetivando a justiça. É interessante que eu li a primeira frase de maneira separada. E um tanto fora do contexto. Fora do debate. Mas, quando você junta a frase 1 com a frase 2. Justiça não é algo que se deve carregar. Porque um dia seu peso a esmagará. Se você é juiz. Se você se vincula à justiça. Se você exerce a justiça. Se você usa ela como uma ferramenta. Como um instrumento. Como parte do seu corpo. Como extensão de si mesmo. Você é o justiceiro. Você é aquele que é. O cara que transforma a realidade de acordo com os valores. Você transforma a realidade de acordo com os valores. Ao exercer violência justificada. Ou punição adequada. Ou, no caso, a própria palavra justiça. Contra aquele que efetivou um evento. Uma ação. Uma circunstância negativa. Impugnável e criminosa. E se você exerce a justiça como ferramenta. Com a responsabilidade de ser o cara que carrega o peso da justiça. O peso da justiça. Que é você exercê-la. Também é o peso que te esmaga. Isso é lindo. Isso é lindo. Todo juiz. Ele é esmagado. Pelo paradoxo. Ou pela contradição. Ou pela esquizofrenia. Do exercer a justiça. Porque exercer a justiça. Desvinculado da justiça como um canal que flui o resultado sem jamais tocar na água. É surreal pensar assim. Mas na verdade ele toca na água. Na verdade ele está guiando a água. Que é a justiça. É o exemplo metafórico que eu estou usando. E esse canal ele vai ser corruído pela água. Ele vai interagir com a justiça. Ele vai ser oxidado. Lapidado. Dissolvido. Não sei. Ele vai interagir. E essa interação vai causar danos nele. Danos que vai esmagá-lo. Esmagá-lo no sentido de colapsar. O executor da justiça. O executor ele está colapsando devido a sua função. E a função dele é. Trazer. Consequências. Para atos. Ditos como criminosos. Trazer consequências justas para atos ditos como criminosos. E ele vai se corroer no processo. Ele é um processo destrutivo. Destrutivo por natureza. Aí tem a terceira frase. E certamente não é algo para ser usado como arma. Aí a Alice. Debatendo logicamente com a Kaguya. Não se pode usar a justiça como arma. Mas é muito surreal. Porque. Olha a situação do juiz. Ou a situação do cara que está exercendo. A pessoa que exerce o ato de remediar. De corrigir. De trazer equilíbrio. De trazer sanidade. De razão. Racionalidade. Após o crime já acontecer. Após a situação complexa. De evento catastrófico. Então você. Não pode carregar a justiça. E se você carregar. Ela vai te esmagar. E você tem que efetivar a justiça. Sem carregar. E se você carregar. Você vai efetivar ela com responsabilidade. Ou seja. Você está impugnado. Você está contaminado pela justiça. Ela te contamina. É um veneno. A justiça é um veneno que te contamina. Tá. É isso. É interessante de pensar como veneno. E caso. Você não apenas esteja. Não apenas esteja contaminado. Apenas. Já esteja contaminado. Além de estar contaminado. Porque ela é um veneno que te corrói. Você não pode usar ela como arma. Usar como arma. É efetivar a transformação. Assim como eu tinha dito no outro vídeo. Quando o martelo prega. O prego. Como ferramenta. O martelo transforma. A realidade. O martelo é arma. O martelo é meio eficiente. Para mudar o resultado. E se você. Nesse caso da Lizzie. É certamente. Ela fala. É certamente. É certamente. Não é algo para ser usado como arma. Como diabos. Você julga alguém. E usa a justiça. Sem jamais. Relar nessa pessoa. E usar como ferramenta. E como. E como algo que não é arma. Que não é para agredir. É algo para corrigir. Algo para. Para purificar. Isso é tão utópico. Mas é. Tão utópico. Que a Lizzie está falando. Insano. É extremamente difícil. De pensar a justiça desse ângulo. Não dá para usar como arma. Ela é venenosa. E te corrói. Ela te envenena. No processo de efetivá-la. E não é algo que você pode carregar. Porque ela é. Ela deve se efetivar espontaneamente. E é surreal. É surreal pensar em alguém que consegue efetivar a justiça. Sem jamais se contaminar pela justiça. E além de não se contaminar. Não usá-la como arma. Jamais como arma. Lembrando que. Exercer justiça é exercer transformação. Exercer transformação é exercer vontade. Então você está mediando o resultado. E está inferido no sistema. Porque você está inserido no contexto. Você é parte integrante do contexto. Exercendo o resultado com aquilo que é. O agente transformador da realidade. Que é o cara que vai corrigir o crime. O evento. A justiça que vai corrigir o crime. E vai purificar o criminoso. Não sei. Alguma coisa assim. Aí tem uma outra frase. Que ainda continua na mesma linguagem. Na mesma sincronia. Isso não seria diferente de forçar o mal nos outros. Olha isso cara. Olha como isso é complicado. Primeiro. Você não pode carregar. Se você carregar. Você colapsa. Se você colapsar. Ou mesmo que não colapse. Você deve usar esse veneno. Sem jamais usá-lo como arma. Já é um ideal utópico de usar a justiça. Transformando o mundo. Sem que ele seja uma arma. Já é estranho. E se caso for uma arma. Se caso ela não for. Nada neutra. Nada espontânea. Nada. Digamos. Pura. Uma justiça pura. Um puritanismo da justiça. Caso ela não seja pura. Isso não seria diferente de forçar. Forçar. Empurrar. É. É. Deteriorar. Controlar. É. Inserir poder. É. Vontade de poder mesmo. Neste ano da vida. Transformar. Transformar. Forçando o mal. Não é o bem. É forçar o mal. A palavra mal. É central. Forçar o mal nos outros. Digamos que você ali está julgando um assassino. Vamos por um caso material aqui. Você não pode carregar a justiça. Ela tem que ser espontânea. Se você carregar a justiça no sentido de mediá-la e guiá-la para efetivar um resultado. Que é julgar o criminoso e o criminoso ser punido. O como você vai usar a justiça. Que vai te envenenar. Porque você vai ser parcial. Ou tentar ser imparcial. Mas conduzir a situação para um grande maestro que conduz a orquestra. E a orquestra é a resolução do crime. A resolução do julgamento. Né. Esse maestro de julgamentos. E não pode ser uma arma. Tem que ser uma coisa... Contos de fadas. Fantasia. É. Uma alegoria neutra. Né. Pura. E se caso você não conseguir ter essa alegoria neutra e pura. Ela se transforma naturalmente em mal. Ela força os outros. O mal nos outros. Os outros é o assassino. O julgado. Ele vai ser forçado pelo mal da justiça. O veneno que você conduziu para efetivar a justiça. Vai contaminar o criminoso que vai ser envenenado pela justiça. E vai ser punido pela justiça. O conceito de veneno entra aqui de maneira muito interessante. Então você envenena o outro usando o próprio veneno chamado justiça. Né. Para corrigir o erro que o outro cometeu. Punindo. Corrigindo no sentido de privação de liberdade. De consequência. Qualquer tipo de consequência. Que é o julgamento. O resultado do julgamento ensina. E vai empurrar e forçar o mal nos outros. E não apenas no criminoso. No cara que é assassino. Por enquanto. Nesse exemplo aqui é o assassino. Você não vai apenas forçar o mal nele. Você vai forçar o mal em todo o sistema. Porque efetivar a justiça é efetivar uma espécie de... Como posso dizer? De bug. Sabe quando você tem um câncer. Um bug no sistema. É como se você tivesse uma célula que entrou em pau de código de DNA ali. Replicou errado e virou um câncer. Forçar a justiça é uma célula cancerígena. Que força o mal no criminoso. Porque vai por ele. E força o mal em todo o sistema. É sistêmico. Ela vai começar a corromper. E deteriorar todo o órgão. Onde ela está inserida. Então a justiça vai virar o veneno. Que vai causar a replicação. É digamos incontrolável. Usando-se como arma e como força. E essa força vai gerar um estado alterado. E corrompido. Alterado e corrompido. De um código deteriorado. Um código que é um câncer. A justiça se corrompe em câncer. A justiça se corrompe em violência. A justiça se corrompe, de acordo com a minha interpretação. Em decadência. Só que a Alize não está falando isso. Ela está falando o contrário disso. Ela está entendendo que a justiça pode ser decadente. Que ela pode ser câncer. Que ela pode ser uma corrupção. Que ela pode ser um bug. Que ela pode corromper o criminoso. E envenenar o criminoso. Em vez de envenenar o próprio juiz. Envenenar a situação e o contexto. O tecido orgânico pode ser envenenado pela justiça. Olha o quanto louco isso é, cara. O tecido orgânico da sociedade pode ser envenenado pela justiça. Olha o quão louco dá para pensar sobre esse assunto. E a Alize está protegendo isso. Ela já falou. Não é algo que se deve carregar. Porque um dia o peso vai te esmagar. Certamente não é algo que o ser usado como arma. Não pode usar como transformador de realidade. Como efeito ferramenta. Não dá para usar. Isso não seria diferente de forçar o mal nos outros. E ela termina. Justiça é algo que você mantém para si. Justiça é algo que você mantém para si. Onde está a justiça? Justiça é algo que você mantém para si. Mas como assim manter sem tocar? Você mantém para si sem jamais interagir com ela. É como se você fosse um telespectador. E é bizarro mesmo. Você estivesse observando um filme numa tela de cinema. E você não é o filme. Você julga o filme, mas você não é o filme. Você é um agente observador neutro. Você não é a história. Essa é a lógica da Alize. É uma lógica muito sankhia-kharika. A sankhia-kharika tem isso, que é a alma observadora e a matéria observada. É uma dança entre a observadora e a transformação do mundo. E nesse paradigma de justiça da Alize, você é algo que você mantém para si. Mas como é que você mantém sem poder ser seu? Porque não pode ser seu. Não pode ser parte de você. É esquizofrênico mesmo. Essa pegada de não poder estar contido em você é real. Não pode. E ao mesmo tempo é algo que você mantém para si. Então você mantém a distância. Tem que manter a distância. Tem que manter a neutralidade, a imparcialidade do juiz, no caso. O que é uma coesão tanto quanto utópica, por natureza. Uma imparcialidade num julgamento. É estranho de se pensar. Mas ao mesmo tempo é algo que você mantém para si. É como se fosse uma ética. Um ideal de ética. Um ideal de corretude. Mas um ideal de corretude que não te pertence. Que não está vinculado dentro do seu sangue. Que não está vinculado dentro da sua carne. É um ideal poético. É como se você contemplasse um quadro na parede. Não é você. É como se você contemplasse uma música. Não é você. E não pode ser você. E não pode fazer parte de você. E não pode interagir com você. Porque é outra coisa. Não pode modificar a sua índole. Porque se modificar a sua índole. Você vai ser afetado. E vai começar a se amalgamar. Tocar. Você vai misturar com a cor da justiça. Não pode misturar. Então a justiça é algo que você mantém para si. Mas mantém para si. A minha leitura. Não sei como é que eu posso ler isso. Mas a minha leitura. Mantém para si. Sem jamais ser você mesmo. É mantém para si. Num sentido de. Eu não posso relar. Eu não posso tocar. Eu não posso interagir. Eu não posso me emergir. Eu não posso sorver. Me nutrir daquilo. Jamais. Porque se eu me nutrir daquilo. Eu vou ser esmagado por aquilo. Não é lindo. Não é lindo. Essa. Essa distância. De véu. Assim. De não toque. De não contato. Entre o juiz. Entre o julgador. E o ato. De julgar o outro. Não é sublime isso. Eu acho sublime. Cara. Eu acho sublime essa leitura. A leitura não. A frase. A leitura é minha. Foda-se. A minha leitura é foda-se. Mas a frase é interessantíssima. Porque dá um norte de justiça. Tão. Tão idealista. É apaixonante. É apaixonante essa leitura. Porque ela é bem diferente da leitura da Kaguya. Vê a leitura da Kaguya no outro vídeo que eu não vou lembrar que eu fiz. Mas ela é bem diferente da leitura da Kaguya. Mas muito diferente. Mas muito diferente. E ao mesmo tempo é uma leitura extremamente interessante também, cara. Potente pra caramba. Mas é difícil. É difícil. É uma leitura que você não consegue acessar a possibilidade dela se efetivar. Não dá pra entender ela se efetivando no mundo. Justiça é algo que você mantém para si. Mas como é que é algo que você mantém para si? Esse é o macete. E eu preciso de ajuda dos meus amigos da filosofia pra debater essa frase. Porque eu não tenho a minha ideia como eu ler isso, cara. Isso aqui vai pra filosofia de altos filósofos do Oriente e tal. Filosofo ocidental também debate isso. Mas dessa vez eu pedi água. Eu não aguentei não. Eu não sei como eu debater isso. Eu não sei. É algo que se mantém para si. Como assim mantém para si? Como assim mantém para si se você não pode torná-la parte de você? Eu não sei. Eu não entendi. Eu entendi e não entendi ao mesmo tempo. Eu estou naquelas contradições que nem aqueles dilemas platônicos hiperbólicos. Hiperbólico a palavra é aporéticos. Dilemas aporéticos sem resposta. Isso aqui é aporético. Como assim mantém para si? Eu não entendi. Mantém para si? Como? É como se fosse uma coisa mental, uma coisa de alma, uma coisa de coração. Mas como é que você mantém uma coisa de coração sendo que você não pode carregá-la? E se você carregá-la ou cultivá-la ou nutri-la ou... Apreciá-la ou interagir com ela e tocá-la, você vai ser contaminado. Se você for contaminado, é perigoso você usar essa coisa que é parte de você como ferramenta de transformação. Ou seja, arma por natureza. Se você usar como arma por natureza, você está transformando e propagando ela como vontade. E se você propagar como vontade, você está forçando o mal nos outros. Propagar a justiça como vontade é forçar o mal nos outros. Ela não pode te pertencer. Isso que me machuca, no sentido de ler essa frase, porque... É difícil, tá? É sutil e é difícil. Já expandi demais a frase. Vou acabar por aqui, pessoas. A frase da Lizzie, do Danbachi e Yokusai Ren. E o Danbachi 4, no caso, é muito interessante mesmo. Tanto quanto a da Kaguya. Duas frases lindíssimas para um debate profundo e complexo, tá? Então, acabou por aqui. Espero ter sido profícuo, né? Útil para quem ouviu essa bodega. Não sei se alguém ouviu. Vejo a da Kaguya para fazer contraste, né? Para ver como é que funciona a da Kaguya na minha leitura. Não lembro o que eu fiz lá. Mas, véio, tenso. Só isso que eu tenho para falar. Tenso. Muito tenso. Frase interessantíssima. Obrigadão e até a próxima, pessoal. Falou, Zé.